A morte é um dia em que se deve ter o direito de viver em plenitude, com uma doce alegria. A frase é do meu entrevistado de hoje que entende bem do assunto. Ele decidiu ser médico quando ainda era criança. Filho de pais analfabetos, foi faxineiro entre os 7 e os 16 anos de idade. Conseguiu cursar medicina graças a uma bolsa de estudos que recebeu por causa de um bilhete enviado à faculdade pelo então ministro da Educação, Jarbas Passarinho. Morou de favor em uma república de estudantes, mas pela fé e determinação conseguiu continuar seus estudos em Londres e nos Estados Unidos. Optou por oncologia por razões que só o destino pode explicar. Um dia conseguiu alcançar o estado meditativo rezando Ave Maria e descobriu na religiosidade um caminho para a recuperação dos pacientes. Eu vou conversar com um dos criadores do núcleo de assistência voluntária espiritual a pacientes com câncer. Já foi chefe de clínica, coordenador geral de residência médica, chefe da divisão de cirurgia e vice-diretor do Inca. O perfil de hoje, doutor José Adalberto Oliveira responde. Muito bem-vindo ao programa, prazer conhecê-lo. Prazer em ir. E eu quero começar perguntando o seguinte, qual foi a barra mais pesada que você passou por causa de dinheiro? Olha, olhando para trás, não teve o que comer, não teve dinheiro para comer. Ter a opção de buscar o alimento, na época da faculdade, por exemplo, nos matos. Na mão verde, tudo que a gente encontrava pelos matos, não era só eu não, era um grupinho de pessoas com a mesma característica e que a gente foi se juntando por obra do acaso, se é que o acaso realmente existe. E as dificuldades, eu e mais uns cinco pessoas que fomos morar numa república que as pessoas nos acolheram da maneira que podiam, só que não podiam sustentar a gente. Então, assim, ter a necessidade de decidir que queria estudar, que queria fazer aquele negócio e não ter os recursos necessários para isso. E daí até o bilhete do Jarbas Passarinho? Ah, isso é uma história boa. Porque, assim, quando eu cheguei à Valença, eu fui o primeiro aluno de Valença, em termos de classificação de vestibular. E fui o último aluno da UERJ, por 20 pontos eu não entrei na UERJ. E, assim, naquele momento parecia grande a minha infelicidade, porque nós éramos muito pobres, não tínhamos condição de sustentar uma faculdade particular. E achei que não ia dar, achei realmente que não ia dar. Minha mãe tinha algumas joias e essas joias ela as empenhou e com o dinheiro do penhor, ela conseguiu fazer a matrícula na faculdade. E aí isso me garantiu ir até a faculdade. Só que, daí pra diante, não tinha mais um centavo. O que se cobrava na faculdade era o que eles ganhavam por mês, os dois juntos trabalhando. Imagino como é que não foi. É, complicado. Então, assim, o primeiro bimestre eu fui viver dentro dessa república, né, pela disponibilidade que eles me deram pra fazer isso. E preocupado. Quando chegou o final do bimestre, começaram as provas do bimestre. E aí eles começaram a fazer uma listagem dos alunos que estavam quites com as mensalidades. Eu, obviamente, não estava, porque só tinha tido condições de pagar a matrícula. E aí já foi um exercício de fé muito grande. Vocês pensaram, eu acho que deve ter passado pela cabeça o seguinte, a coisa vai se resolver. Não, eu não via como fé, eu via como necessidade. Era uma necessidade. Sim, mas pagar uma matrícula, né, empenhando joias, quer dizer, com dinheiro que já não se tem. Sabendo que não vai conseguir continuar. E mesmo assim, frequentar, né, disponibilizar esse dinheiro pra matrícula. Mas você sabe por que eu não chamo fé? Porque na época eu tinha 17 anos. Então eu não tinha esse conceito. Mas de repente já estava aí, né? Pois é, ele estava embutido, mas não tinha o nome, é verdade. Enfim, e aí nós começamos, eu comecei a buscar alternativas, buscar alternativas. Escrevi algumas cartas para o MEC por vias normais, nunca tive resposta. Aliás, tive posteriormente. Até que uma das patroas do meu pai, em que ele era faxineiro de casa, de família e de empresas, uma das patroas do meu pai soube da história e me pediu que eu escrevesse de punho uma carta endereçada a Ruth Passarinho. E eu não entendi, perguntei a ela ou a dona Carmen, mas por que a Ruth Passarinho? Porque as cartas que vão endereçadas ao ministro, todos abrem, ele não as lê. Mas se você endereçar a esposa dele, ninguém vai se atrever a abrir a correspondência da esposa do ministro. E assim eu fiz. Que dica, hein? Não é? E assim eu fiz. Ela tinha amigas que trabalhavam no Ministério da Educação aqui no Rio de Janeiro, naquele edifício Capanela, e ela pôs a minha carta, o meu pedido de bolsa, no malote do ministério com o nome da Ruth. E aí, por isso, ele chegou. Que maravilha. E a sua trajetória em relação à fé, Adalberto? Você contou que é uma trajetória que houve muitos reveses. Tem a questão da meditação. Você estava meditando e, de repente, não conseguia meditar, não conseguia meditar. De repente, pensou na Ave Maria, conseguiu meditar. Faz um resumo dessa sua trajetória. A origem da minha família, nós somos portugueses de origem, então, somos católicos por tradição. Mas meus pais muito pobres e sem nenhuma instrução. Quando eu terminei o primário, na época, eu já estava absolutamente distante deles em termos de raciocínio e possibilidades de perguntas e respostas. Nós frequentávamos a igreja. E aí começou a dificuldade de jovem, adolescente, perguntas. E vivendo naquela época, numa ocasião em que a igreja católica era muito conservadora e fechada. Então, eu começava a perguntar, mas por que Deus castiga? Por que Deus deixa o mal fazer cena, acontecer? E por que o outro, que é bom, sofre? Perguntas. Os porquês. Bom, enfim. As respostas não vieram. É porque é e está acabado. E aí é porque não satisfaz normalmente. E aí eu fui em busca de outras possibilidades. Percorri várias religiões, estudando várias religiões. Até que, um dia, fazendo um curso sobre meditação, eu estava tentando esvaziar a cabeça, concentrar-te e conseguir fazendo a oração da Ave Maria. Então, mas isso anos depois, muitos anos depois. Eu frequentei religiões espiritualistas, espíritas, evangélicas, estudei a Kabbalah. Enfim, fui buscar um hinduísmo um pouquinho, um pouquinho de budismo, mas fui buscar respostas em vários lugares. E a resposta, realmente, ela não está fora, ela está dentro de você. E quando eu percebi que eu conseguia meditar, fazendo a oração da Ave Maria, eu concluí que o caminho estava ali. Que a sua linguagem era essa. Eu só estava trilhando uma estrada que não era adequada. E hoje, com o passar dos anos, ficou evidente. Porque a própria igreja católica se abriu, se reformulou. E hoje você tem um papo conversando com todo mundo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que é realmente o elo do que você se propõe, do que você faz, que poucos médicos, infelizmente, fazem, que é unir a ciência à religiosidade, à espiritualidade. Então, eu vou falar um pouquinho de doença e de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Você concorda com isso? Você acredita que as emoções positivas, que a espiritualidade, que tudo isso influencie para uma melhora do paciente? Eu acho que é o componente biopsia espiritual, social e espiritual, que tem que estar em equilíbrio o tempo todo. Eu, hoje, penso muito mais com a espiritualidade sendo um fator preponderante, não só na recuperação do paciente, mas também no seu adoecimento. Eu deixo a religiosidade em segundo plano. Ela não é menos importante. Ela só não está no mesmo plano. E a gente precisa separar um pouco do que é ser espiritualizado e do que é ser religioso. São coisas diferentes. E você pode ter um altíssimo nível de espiritualidade em qualquer religião. Explica qual é essa diferença. Como é que você divide isso? Você pode pegar essa intenção, a espiritualidade, ela está dentro de um conceito supra-organizacional. Ele está acima de uma organização. Ela está em cima de valores, ela está em cima de ética, ela está em cima de conceitos, ela está apoiada em generosidade, ela está apoiada em amor, ela está apoiada em valores que nortearam todos os grandes mestres ao longo da história. Na fé também a gente pode dizer assim. Na fé, fundamentalmente. Na vida. No além da vida. Exatamente. Independentemente do nome desse além. Com certeza. Então você vai pegar os escritos deixados por Jesus, por Buda, por Confúcio. Não tem diferença na essência. Maomé não tem diferença na essência. Tem diferença na aplicação. E aí vem o ser humano e interpreta. E aí nós caímos para a religião. O valor, o valor ele é universal. Então é nesse que eu acho que está centrada a capacidade de adoecimento, quando você perde essas ligações com esses valores que são universais. E muitas vezes, na minha opinião, a questão da religiosidade, que é quando você desce dos valores para a aplicação, a forma de fazer, às vezes ao invés de ajudar, atrapalha. Agora, doutor, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Sem juízo de valor, nada a ver. Mas, por exemplo, uma pessoa que é ateia, que não acredita em nada, de acordo com esse panorama que a Organização Mundial de Saúde dá a respeito de uma pessoa saudável, de alguém que tem saúde. Essa pessoa, ela estaria mais suscetível a adoecer? Não. Porque nós, aí, voltamos ao conceito, o fato dela ser ateia não impede que ela seja espiritualizada. Como é que pode ser isso? Porque nós estamos falando de valores. Nós estamos, eu conheço pessoas que se dizem ateias, e eu particularmente não acredito em ninguém ateu. Porque quando eu pergunto, você é ateu por quê? Ah, porque eu não acredito em Deus. Paulo, se você nomeou, é porque você reconheceu. E se você reconheceu, nós estamos em uma discussão aí que é longa de muitos anos. Enfim, mas respeitando que o cara se diga ateu, que não acredita em absolutamente nenhum valor religioso, ele acredita em valores morais, em valores éticos, em valores humanitários. E isso é a fundamentação da espiritualidade. Maravilha. A gente vai agora com o segundo bloco. Você não sai daí, não. A gente volta já, já. E aí E aí E aí E aí Tchau.